vamos lá pessoal decidi gravar só para mostrar para vocês essa daqui é a única arábico que eu tenho que eu ganhei da minha amiga Auri Nerd aqui de Nova Iguaçu ela que me deu essa plantinha aqui eita tá quase que uma manga em cima de mim aqui e eu tô vendo aqui que o desenvolvimento dela tá muito devagar entendeu então resolvi trocar de vaso agora vou botar no vasinho maior olha aqui o vasinho maior bota lá no fundo o carvão como drenagem tá pessoal e também para reter um pouquinho de umidade e vou usar substrato Carolina pessoal Carolina como vocês viram eu tive um resultado muito bom na hora de engrossar o caldex então parábico é muito bom quem não sabe arábico é linda bonita quando seu caldex é bem gordinho então o que que eu vou fazer primeiramente colocar o substrato aqui né um pouco dele somente Carolina tá pessoal minha experiência com Carolina para engrossar o caldex é muito bom é um substrato caro sim mas isso aqui eu ganhei da minha amiga Mônica que também mora em Nova Iguaçu tá pessoal obrigado Mônica obrigado Aurinete então isso aqui eu ganhei por isso eu estou usando porque condições de comprar um saco de substrato Carolina por enquanto ainda não dá se Deus quiser vai dar tudo certo depois que eu botei um pouquinho ali eu faço isso aqui tá pessoal o bom é vocês fazer com substrato seco tá pessoal não faça com substrato moelho para não ficar arrebentando a raiz e dá o risco de de apodrecer substrato seco é melhor tá você não apodrece como eu já conheço a minha planta eu sei como fazer então aqui ó amoleci bem e ó pode ver que ela sai certinho bonitinho ó só tirar só um pouquinho aqui aparentemente também ela tá com um pouquinho de substrato Carolina não vou mexer muito bom não vou mexer muito para não abalar nenhuma raiz e vou botar aqui bem no meizinho aqui ó deixa aqui no meizinho e completo com substrato Carolina tá pessoal eu quero ver se ela vai engordar do jeito que eu tava tendo aí um resultado bom aí com substrato Carolina eu vou completar aqui tudinho a única raiz que eu tenho dá uma apertadinha que pode aqui pode porque o substrato não é compacto ele é bem soltinho bem leve tá muita atenção na hora de regar pessoal porque substrato Carolina ele retém um pouquinho de um pouco mais de umidade do que os outros substrato normal tá pessoal então se você souber controlar sua rega você não vai apodrecer suas rosas desertas e eu já indiquei para vocês que sim vocês podem e dá certo plantar somente no Carolina vitamina o caldex engrossa muito rápido chega a ser até estupro de tão rápido que engrossa e fica legal se você saber controlar sua rega tá vendo botei aqui apertei bem apertadinho para ficar firme e vou regar só daqui quatro dias com a minha Vita Gold tá pessoal vitamina Vita Gold a cada sete dias eu vou fazer uma rega com essa vitamina aqui Vita Gold para que para dar uma potência mais nela e ela conseguir crescer melhor mais rápido também né e agora o que que eu vou fazer já plantei agora tá na hora de desfolhar fazer a poda de desfolhagem tá pessoal eu vou desfolhar essas folhinhas aqui todinha tá lembrando pessoal que arábico não é aconselhável você chega aqui podar a galha tá não é aconselhável até porque ela não cicatriza igual as outras tá bom então poda de desfolhagem somente para você conseguir um resultado melhor e engordar mais rápido a sua o seu caldex tá bom essa é a poda certo para você fazer fazer em qualquer arábico que você tiver nunca faça uma poda de galha porque não é aconselhável até porque é mais fácil de apodrecer e bem mais difícil de cicatrizar tá pessoal então poda de desfolhagem para você ter um bom resultado não engrossar no seu caldex e essa daqui é a minha primeira então eu vou manter ela sempre nessa nessa manutenção aqui tá pessoal trocando substrato trocando vaso e fazendo a poda de desfolhagem se vocês não sabe qual o benefício da poda de desfolhagem dá uma pesquisadinha aí no Google no YouTube que vocês vão saber que a gente tá tá arábico é sempre bom você manter uma poda de desfolhagem para ela tá engordando mais rápido ela ficar grossa tá grossa e gordinha na hora de crescer eu não quero que ela desgalha só fica aquela só quero que ela fique com esses galhozinha aqui tem um dois três quatro cinco galho tá vendo ela só vai ficar com esses cinco galho não quero mais galho galho que aparecer em volta eu vou tirar eu não quero eu quero só isso aqui galho principal galho lateral galho de frente e galho de fundo só isso ela vai crescer desse jeito aqui então para eu conseguir engordar esses galhozinho eu tenho que sempre fazer essa poda de manutenção poda de folhagem tá se eu perceber que o vaso tá pequeno para ela eu vou lá troco o vaso boto no vaso um pouquinho maior tá vendo aqui esse aqui eu acho que era o vaso número 8 eu tava pequeno esse aqui já o vaso número 15 bom então o próximo vai ser o 20 ou maiorzinho um pouquinho que ela depois que eu ver que ela tá com a estrutura boa bem maiorzinha legal saudável eu vou passo para uma bacia que vocês sabem que eu tenho costume de usar eu não tenho aqui agora tem aqui peraí só um minutinho aqui ó eu gosto de usar essa bacia aqui quando ela tiver com a estrutura boa bota nessa bacia tá vamos lá feito aí a porta de esfolhagem vai ficar aqui na sombra não vou passar nada porque eu não podei o galho poder as folhas ela vai manter aqui na sombra durante 10 15 dias quando eu ver que ela começou a brotar de novo eu vou levando para o sol na parte da manhã uma hora por dia a mais até fechar o ciclo do sol nascer e se pôr bom então tá aí plantei a minha arábio eu vou ver se eu consigo passar um arame para deixar ela reta aqui ó que eu não quero ela torta assim quero ela reta ver se eu passo um arame aqui depois deixa ela bem retinha plantada arábico somente no carolina eu vou fazer uma playlist só para ela para ver como vai ser o desenvolvimento dela tamanho da raiz se vai dar cicatrizes aqui se vai ficar legal para poder eu estar postando para vocês a atualização tá pessoal vídeo foi esse aí se você gostou deixa seu like se você não gostou deixa seu dislike só a crítica aí também é sempre bem-vinda para eu estar melhorando aqui no meu cultivo e aprendendo com vocês se não for inscrito se inscreve aqui no canal tem um sininho uma mãozinha que se inscreve aqui no canal tá bom deixa o seu joinha e qualquer dúvida deixa no comentário vou deixar na descrição o link do nossos grupos do whatsapp para tirar qualquer tipo de dúvida eu pergunto tá bom e o vídeo foi esse aí tá pessoal espero que vocês tenham gostado fique com deus e até o próximo vídeo um beijo para dona aurinete que me doou essa planta aqui me deu de presente arábico um beijo para nossa amiga mônica que me deu esse substrato caro lima beijão fique com deus e até a próxima e aí e aí